e aí tá pessoal olha aí o vídeo depois da chuvada que deu aqui e aqui correu uma vinha aqui deixa eu gravar aqui do rio você viu o vídeo anterior ontem nublado né bastante escura e olha o trovão é o lado de salgadinho eita para a liga o aluno para o meu amigo ronardo o pessoal de surubim olha aqui que linda pessoal ali é salgadinho é limoeiro parceira olha que coisa linda aqui eita é muita chuva é muita chuva aqui tá acho que eu tenho uma chuvadinha boa agora não tem nem 20 minutos depois da chuva só para dar uma gravadazinha aqui olha que imagem linda e para aqui e e deixando tudo registrado aqui no canal agrécia cultural hoje é 15 15 de e de março de dois mil e vinte e a luz ali já acendeu e não escondeu para escorrer água ainda como vocês viram ali no rio mas tá bastante nublado e aí eu vou gravar gravação anterior olha o trovão vai e deixa eu te ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí mais uma caminhada até lá embaixo vou pegar essas embalas aqui dessas nuvens bem grossas deixa eu ver aqui como é que estão essas nuvens com certeza ai está chovendo muito vamos para ali vamos para ali vamos para ali vem essa terra eita jade aí camaragibe também sei tipo que nos assiste eita ali foi no moro santanhãzinho Ronaldo está chovendo nas tuas terras Ronaldo Juarez Geraldo de Julião olha aí Geraldo mora aí depois Limoeiro paisagem linda e aqui pessoal lembrando que olha a chovada aqui vamos juntar uma vinha aqui graças a Deus desde o dia 20 de maio aliás o ano todinho não é sempre choveu mas a chuva fina mas no dia 20 de maio do ano passado vai fazer um ano vocês vão ver nos vídeos anteriores as enchentes que colocou porque eu gravei tudo que botou olha aí olha aqui imagens já está escuro ali está chovendo muito para ali vai até ali em cima registrar essas imagens aqui é Fernando Mouros em 2009 2008 não 2009 foi aconteceu uma tragédia muito grande aqui e o rapaz veio assaltar do São Antônio infelizmente pegou matou ele dentro de casa matou ele e ainda levou a armadilha olha é aqui surubinha menino eu estou correndo perigo para que o que faz medo não é o trovão o que faz medo é o relâmpago onde ele vai cair essa barraquinha aí eu fiz um vídeo está mais ou menos com medo comprei muita pipoca muito salgadinho pipoca salgadinho naquele tempo não existia não era pipoca confeito pirulito nem pirulito não era era cabeção charque gás aqui é esse querosene para colocar nos candeeiros um litrinho de gás ali era onde era a cocheira dele eu passava bem cedinho aqui de manhãzinha eu ia para um lugar chamado Pangawá fica dois quilômetros e meio daqui mais ou menos eu ia de manhãzinha era trabalhar lá e às vezes eu ia plantar capim no terreno que a gente tinha lá olha para aí pessoal que imagem linda deixa eu dar um zoom aqui menino que coisa linda olha que imagem eu vou até ali buscar essas imagens ali do grupo e eu passava por aqui de manhãzinha passava aqui cinco e meia seis horas ele já estava cuidando do do da Joaquim tirando o leite ele tinha uma besta branca Sandra uma lupa Sandra meu padre Negão para Sandra e para Alessandra e Alessandra e Alessandro eita que a chuva ali João Alfredo o pessoal que morou em Salgadinho eita como está lindo pessoal que coisa linda olha o grupo escolar como está lindo eita que imagem eu vou até ali deixar registrada essa imagem deixar registrada ali foi de onde foi o trovão do lado de Surubim o trovão com relâmpago o relâmpago com o trovão o primeiro relâmpago depois o trovão eu vou até ali gravar essa imagem essa imagem registrada aí para vocês verem vocês viram aí o vídeo gostei antes na hora que estava se preparando e agora depois que achou a Leandro mora da Ana Maria estudei nesse colégio estudei nesse colégio aqui na década de 90 no início aquele tempo em alfabetização e eu logo para a primeira série estudei até a quarta série aqui vamos encerrar essa imagem aqui deixa eu ver aqui vamos pegar a imagem do lado da cárcel olha para aí que coisa linda eita o esforço de luz de São Paulo que é a primeira do ar aquilo ali as terras dele ali onde ele morou aqui em frente vou dar um zoom aqui quando ele assistir o vídeo ele vai lembrar do gavagem verde parece o nome do gavagem verde olha aí que lindo essa salgadinha joan frito olha que coisa linda deixa aquele like não se esquece não deixa aquele like e se inscreve no canal um abraço a todos e até o próximo vídeo se eu ir mais aqui embaixo eu não terminei esse vídeo aqui peraí tem terminado mas eu quero mostrar aqui para usar o surinho não dá para pegar não um pouco ali um daqui de surinho eita olha aqui embaixo um baixo totalmente lindo deixa eu ir mais para baixo deixa eu completar pelo menos 10 minutos de vídeo deixa eu ver aqui deixa eu pegar mais essa imagem aqui um abraço a todos eita aqui foi onde morou meu primo Gilvan meu tio José a casa é ali embaixo Adriano com certeza vão matar a saudade Cristiano abraço a todos deixa o like até o próximo vídeo tchau tchau tchau